Dezembro chegou, dezembro chegou e tem seis pagamentos, Caixa vai liberar seis pagamentos, olha só, antes do Natal, seis pagamentos antes do Natal, inclusive vai ter um lote de PIS, pagamento do PIS, do abono agora, no dia 15 vou explicar quem recebe, tem Auxílio Brasil, tem Vale Gás, tem, olha, tem muitos auxílios por aí, nós vamos esclarecer agora, seis pagamentos que a Caixa vai liberar, eu vou começar falando sobre este pagamento do PIS, tá bom? Daqui a pouco tem outros pagamentos, no mês de dezembro, do PIS, mas antes, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no canal, se inscreva no canal, esmaga o dedo aí no like, inscreva no canal, esmaga o dedo no like, deixe os comentários e compartilhe, tá bom? Vamos lá, gente? Gente, primeiro pagamento é para os trabalhadores que trabalharam registrado, se você não trabalhou registrado, eu vou deixar, quer saber mais informações sobre o trabalho sem registro? O link está aqui embaixo, vou deixar um link, um pequeno artigo aqui embaixo para você ler, tá? E se precisar de mais informações, tem um link para você clicar, tá bom? Então, para quem trabalhou registrado em 2019 e 2020 e que não recebeu atenção, não recebeu o pagamento do PIS, do abono e entrou com o processo administrativo. A Caixa, o governo, na verdade, atualizou a carteira digital e já aparece para muitos a aprovação e dia 15 agora tem um pagamento de mais um lote para quem trabalhou registrado, preencheu os requisitos em 2019 e 2020. Roberto, 2021, 2021 ainda estamos no aguardo da reunião do Codefate, tá bom? E deve acontecer em janeiro. Esse pagamento de agora é para quem entrou com o processo administrativo, pleiteando 2019 e 2020. Esse é o primeiro pagamento que a Caixa vai liberar para algumas pessoas antes do Natal. Segundo pagamento, segundo pagamento, claro, o Auxílio Brasil começa no dia 12, segunda-feira para o Nizum, como no dia 12 é segunda, Nizum, no sábado, dia 10 já consegue visualizar. Então, Auxílio Brasil de R$400, quem pegou o empréstimo vai ter o desconto R$240, né? Então, R$400, outro pagamento é os R$200 do benefício complementar, outro pagamento, esse mês de dezembro tem Vale Gás, Vale Gás, pode chegar até R$120, vamos ver como vai ser a média, mas esse valor do Vale Gás pode chegar até R$120. Começa, portanto, esse calendário, os R$400, mais o benefício complementar, mais o Vale Gás, agora começa no dia 10, que é um sábado, porque Nizum seria dia 12, mas no sábado, dia 10 já consegue visualizar, ok? Antes do Natal, olha, o calendário foi antecipado, como faz todo ano no mês de dezembro. Outro pagamento que a Caixa vai liberar antes do Natal, saque do FGTS calamidade, até R$6.220, também para quem trabalha registrado. Quem não trabalha registrado não tem depósito do fundo de garantia, né? Ou o patrão não depositou, trabalhou sem registro, o patrão não depositou do fundo de garantia, está te causando prejuízo? Aqui embaixo tem um artigo para você ler e tem mais, se você precisar tirar dúvidas também, quer mais informações, o link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, saque calamidade R$6.220, o que é o saque calamidade? Aquelas cidades em que foi decretado estado de calamidade por conta das enchentes, grandes catástrofes, força maior, né, gente? Enchente, inundações, as pessoas perderam seus bens, perderam muitas, perderam até suas casas, né? Enfim, aí o governo libera até R$6.220 de fundo de garantia, quem tem o saldo de fundo de garantia, para ajudar, neste momento difícil, nessas cidades que estão aí decretadas em estado de calamidade. Então, rapidamente, você pode consultar aí o CRAS da sua cidade ou a Caixa Econômica Federal, a imprensa da sua cidade, para ver se a sua cidade está nessa condição. Então, é mais um saque que a Caixa está liberando. Outro saque que a Caixa está liberando de R$1.000,00 do saque extraordinário, o prazo é até o dia 15 de dezembro, hein? Quem trabalhou registrado e tinha R$1.000,00 lá atrás, o governo liberou R$1.000,00 para injetar dinheiro na economia e muita gente ainda não sacou, hein? Quase R$10.000,00 de pessoas não sacaram ainda o saque extraordinário do fundo de garantia de até R$1.000,00. Então, se você não sacar até o dia 15 de dezembro, o valor vai voltar para a conta do fundo de garantia. Outro valor que vai ser liberado até o Natal, olha só, gente, auxílio caminhoneiro, auxílio caminhoneiro de R$1.000,00. É a última parcela do auxílio caminhoneiro de R$1.000,00, vai ser liberado agora, no mês de dezembro, antes do Natal. A última parcela. Que pena, não tem prorrogação, é a última parcela do auxílio caminhoneiro. E também, gente, mais um benefício, mais um benefício, que vai ser pago até o Natal. É o auxílio taxista, auxílio taxista também de R$1.000,00. É a última parcela, tanto dos motoristas, quanto os dos taxistas, ambos são a última parcela agora, no mês de dezembro. Então, reforçando aqui, PIS, para quem entrou com o processo administrativo do ano básico 2019-2020, pode chegar até R$1.212,00. PIS, pagamento do PIS. Saque extraordinário de R$1.000,00, é até o dia 15, também para quem trabalhou registrado. Saque calamidade de Fundo de Garantia de até R$6.220,00. Pessoa tem que ter saldo no conto Fundo de Garantia, para aquela cidade que está em estado de calamidade pública. Auxílio Brasil, o calendário começa no dia 12, mas no dia 10, o nível final 1 já consegue visualizar. R$400,00 permanente. Última parcela, atenção, última parcela do benefício complementar, para quase 22 milhões de pessoas, né? E também o pagamento do Vale Gás. Motoristas, motoristas, R$1.000,00 antes do Natal. Taxistas, R$1.000,00 antes do Natal. Gente, vai ajudar? Deixa aqui nos comentários que vai ajudar. Eu tenho mais uma informação para você que ficou até aqui me ouvindo, né? Colhendo essas informações. Vai ajudar? Deixe aqui nos comentários. Voltando à questão do PIS, muitas pessoas me falaram assim, Roberto, poxa vida, né? Teve tanto pacote de bondade em 2022, antecipação do 13º para os aposentados, o saque extraordinário do Fundo de Garantia, o aumento do Auxílio Brasil, concessão do Vale Gás, concessão para benefícios para os motoristas, benefícios para os taxistas. Por que que não liberaram o saque do PIS, do abono, ano básico de 2021? Pois é, gente. Se tinha expectativa de ajustar esse calendário ainda em 2022, porque os trabalhadores agora sofrem, né? Com essa falta de organização do governo federal, o calendário do PIS ficou atrasado. Então, o fato é, gente, que com todo esse pacote, não veio o pacote da antecipação do PIS. PIS, ano básico de 2021, vai ficar para 2022, ano básico de 2022, vai ficar para 2023, se o governo, em algum momento, não organizar esse calendário, mas para organizar isso vai ter que pagar duas cotas no mesmo ano. Será que o governo vai fazer isso? Inclusive o novo governo vai fazer isso? Aguardamos cenas dos próximos capítulos. Gente, é isso que nós tínhamos aí, trazer para vocês em relação aos pagamentos do mês de dezembro. Deixa aqui nos comentários, esmaga o dedo no like, compartilhe muito e me siga aqui. Assim você fica por dentro de tudo. Tchau, tchau.